Aplausos 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 Obrigado. 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 Bem, bem, vamos. Bem, bem. Bem, bem. Obrigado. 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 se você quiser, ok? Eu vou começar agora. Eu acho que... porque eu não tenho serviço se não for pression, não for pression, não for pression, 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 eu vou ser mais. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Agora vou ficar aqui. Obrigado. 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 O que é muito melhor? Mas o que é que agora eu tenho que... Quando eu fiz, eu passei. Essa foi minha parte. Eu não sei se... Eu tenho que ser agressivo. Ou, se você puder ir no meio, um pouco mais no meio. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Mas, não, não, não. Mas, não, 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 não. Mas, não, 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 não. Mas, não, 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 não. Mas, não, 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 não. E isso, viste? Vamos, vamos. Vamos! Suera de aí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Obrigado. 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 Então, você está no palco, você está no palco, você tem que ficar em torno, e quando você realize que você tem que ser que atrasado uma olora boa, você está no palco, e você não consegue bater em torno. Não con mas, estou a dizer muito bem. Ela estava no palco de lado. Então, se você quiser fazer o que você gosta, se você quiser, você podeGBir no forehand? Eu quero ver o que vai acontecer. Ok. É um dos seus? É. É o que vai? Ok. É um dos seus? 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 É um dos seus aniversário, que eu aceito. É um dos seus? É um dos seus aniversário. É um dos seus aniversário. É um dos, eu me lembro, que eu sou para todos, eu estou falando. Acaba. Amém? I like that. I like that. Nice serve. Well done, Massoud. Good job. 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 Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Nice shot. Obrigado, Sr. Presidente. Time. Obrigado, Sr. Presidente. 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 Sr. Presidente.